Eu tava deitando aqui Tem um drone aqui, velho Quem viu? Quem viu, viu! Quem não viu, não viu Duas! Duas! Posso deixar, tá? Caralho Que? Caralho, que passou Nossa, velho Nossa, velho, todo mundo virou um pingo, velho Que f*** eu O cara caiu muito Comeu, comeu, comeu Comeu Caralho Nossa, velho Nossa, velho Você tem sido identificado Você se botaram Boa, derrubou É, Zofia Cuidado, tá? Tá seguindo Tá seguindo Tá seguindo Que suja Que suja Tá na parede Boa Não é coca, tem no dedo que eu vou guiar, mano Dá uma volta aqui em cima Ah Puta, um bicho mal, seu ruim Ih, tem dois na janelinha ali Que isso, mano É tweet lá Nossa, a câmera não mostra A tweet estava na porta da B aí, cara Tem um para a esquerda e um para a direita Bem na esquerda da porta, não na direita Nossa Nossa Olha, tem porta já O que aconteceu em casa? Falando ainda Cortando Aquilo Quim Fale Ep A O ar 100, fino do filho do meio. O porra Tomei Derrubou Puxou o corredor Ele escutou Ele escutou Foda-se que ele escutou Que é eu Apertei no metal Porra bicho Escutaram Olha o cara no meio do dinheiro ali Eu fui Eu tive que baixar Eu tive que baixar Eu tive que baixar Pokémon vai Tem nada aqui Derrubou menor não tem nada Planta ai Vai pra garagem e ganha o jogo Não Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tira a cara Isso Pega o drone Deixa o drone ai Isso moleque Isso moleque Olha aqui Aqui ó Não Aqui ó Relaxa a chota Não não Tira a cara Tira a cara Tira a cara Foi o maestro Ah ele até rogar o cabelo aqui ó Ai gente puta Meu trabalho né meu parceiro Caralho Ele jogou piriba nele Outro Tira Ára E Tira Nós temos dois Tira 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 Obrigado.